Os Incas acreditavam que a natureza, o homem e a mãe terra viviam em harmonia em uma inter-relação perpétua. Até hoje Machu Picchu nos traz muitas dúvidas e mistérios. Uma arquitetura impecável que nem o tempo conseguiu destruir. Um lindo e ensolarado dia aqui em Cusco. E hoje eu tenho que me preparar porque amanhã eu vou começar a ir a Machu Picchu. Hoje já estou contratando uma agência de viagem para me levar com uma van até um lugar que tem uma hidrelétrica. E de lá eu vou andando até Machu Picchu. Até Machu Picchu não, até Águas Calientes, que é um puebluzinho que fica perto de Machu Picchu. Umas três, quatro horas de caminhada. Essa é a maneira mais barata de se chegar em Machu Picchu. Tem várias trilhas que custam muito caro. Principalmente a trilha mais famosa, que é a trilha Inca. E esse aqui e aquele lá são os porteiros do hostel. Então existe o Inca Trail, que normalmente custa 480 dólares. São quatro dias de trilha até lá. Tudo incluído, né? Comida, os equipamentos, guia. E aí tem o trem, que custa 120. E aí temos a forma mais barata, que é a van. E essa opção da van para hidrelétrica custa apenas 70 soles. Eu escolhi fazer a opção com a van até a hidrelétrica e depois caminhar por três horas, porque é a mais barata. E essa caminhada também é bem bonita. Foi a maneira que eu fiz há cinco anos atrás. E eu vou deixar na descrição desse vídeo esses preços e mais detalhado também o que cada tour vai. Estamos aqui por uns 20 minutos para tomar um café e para usar o banheiro. Paramos mais uma vez. Já faz umas cinco horas que a gente está na estrada. Já são, acho que, quase meio-dia. E mais logo estamos chegando. E mais logo estamos chegando. Chegamos na hidrelétrica. Já são quase duas da tarde. E agora nós vamos almoçar e depois começar a caminhada. Vamos wallpaper. E agora eu vou passar para lá. Gostei. Vamos lá. E agora eu vou passar. Vamos lá... 厚練. é bom então vamos lá vamos começar essa trilha até águas calientes é uma linda trilha que vai durar entre mais ou menos três horas né e como agora é alta temporada de turismo eu comprei minha entrada para Machu Picchu há um mês atrás são espaços limitados né então essa época do ano tem que se comprar bem antes e me custou a entrada de Machu Picchu me custou duzentos e poucos soles porque também inclui a montanha de Huayna Picchu e esse transporte aí essa van que me trouxe até aqui daqui dois dias eles vão estar me esperando bem ali para eu voltar E aí eu até águas calientes são 10 quilômetros e agora estou passando por uma parada do trem aqui e eu vou caminhando por toda o trilho do trem agora uma coisa que estou notando é que tá bem mais sinalizado hoje em dia o caminho até Machu Picchu e quando eu vim aqui há cinco anos atrás eu até me perdi nessa área aqui que a gente tem que sair da trilha do trem entrar por uma outra trilha depois só mais para frente que volto para o trilho do trem e sinalizar a sinalização é sempre bom né sempre bom nunca é demais Olá e aí 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 Então, todo o caminho você vai andando do lado do trilho do trem, então é difícil se perder, e é uma trilha fácil porque ela é praticamente toda plana mesmo, não tem muita subida e descida, então são 10 km, easy, chegando aqui em outra parada do trem. Muito estranha aquela pedra lá em cima, parece que ela foi cortada, muito estranha. Lá em cima dá para ver um pedaço de algumas ruínas, eu não sei se é Machu Picchu, mas acho que é. Então, eu estou achando que aquela pedacinho de ruína que consigo ver daqui é Machu Picchu, então o que eu vou fazer, eu vou voar o drone para tentar ver. Olha só, para mim é uma surpresa inacreditável. Cheguei ao máximo da altitude do drone, que é de 500 metros. Já dá para ver que é Machu Picchu, né? que é Machu Picchu. Está sendo uma linda caminhada, linda mesmo. Tipo assim, a temperatura está perfeita, solzinho, e já faz acho que uma hora e meia que eu estou andando. Deve estar mais ou menos na metade. Ah, esqueci de avisar que essa bagagem que estou levando aqui não é tudo que eu tenho. Eu deixei parte das minhas coisas lá no hostel, e eles já estão acostumados com isso pessoal, deixa as coisas lá para Machu Picchu e não me cobraram nada por isso. Essa trilha contorna toda a montanha para poder subir Machu Picchu do outro lado, que é do outro lado que tem também o Pueblo de Águas Calientes. Então eu estou passando por trás da montanha de Machu Picchu. Pueblo de Águas Calientes Essa trilha é incrível. As várias visões que você consegue ter da Cordilheira dos Andes aqui nessa trilha é incrível. Apesar de ser uma trilha pequena, você tem várias visões fantásticas. Essas visões das montanhas já vai meio que te preparando para Machu Picchu, né? Porque quando você chega lá em cima, você tem a visão geral de grande parte dessa cadeia de montanha por aqui. Não apenas o trilho do trem que a gente anda paralelo aqui, mas também o rio. Música Meu, que paz que esse lugar, muita paz eu sinto aqui. Agora, como eu vim andando muito devagar para tirar fotos, fazer vídeo, né? Eu fiquei meio que num lugar que não passa quase mais ninguém, né? Todo mundo já foi para frente. Estou andando praticamente sozinho. É muita paz porque você ouve o barulho da água nas corredeiras do rio. E tem muito passarinho aqui, muito. Tem cigarro também, eu não ouvia já há um bom tempo. Ok, já faz quase três horas que eu estou andando. E eu estou olhando no mapa. Eu acho que já está quase lá. Acho que mais uma meia hora. E aí Música Interessante que dessa trilha a gente vai andando e cada vez vai ficando mais e mais bonito e agora o sol tá baixando né aí fica esses aí fica esse reflexo bem forte por trás das montanhas né fica lindo na verdade de cada horário deve ser deve ter um tipo de beleza né E agora quase chegando aqui a trilha ela separa do trilho de trem e agora eu acho que falta cinco minutinhos Música Ok estamos quase chegando já tô aqui dá para ver algumas casinhas ali na frente e já começa a ter já começa a ver mais pessoas locais aqui né o mais o pessoal do povoado ali Música Música Entrando na cidade já tem esse essa estradinha aqui do lado coisa mais linda uma visão inacreditável Música 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 E aqui eu cheguei bem na pracinha principal de águas calientes É uma pracinha ó rodeada de montanhas cara Bom agora vou procurar pela internet algum lugar para ficar aqui Música 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 Agora são seis e meia da manhã. Tive que parar a filmagem no meio, porque tive que filmar aquele cachorrinho ali. Mas enfim, são seis e meia da manhã e hoje é o dia de subir até Machu Picchu. Bom, existem duas maneiras de subir a montanha de Machu Picchu, uma é andando, são duas horas de escadas e outra maneira é de ônibus. Eu vou de ônibus, porque o meu ticket para Machu Picchu é às oito da manhã e é um ticket mais caro, eu paguei 206 soles, porque o normal é 150. O meu custou mais caro porque ele inclui a montanha de Huayna Picchu também. Então eu vou ter uma grande subida, depois de chegar lá em cima ainda tem que subir uma outra montanha. Então eu não quero passar duas horas subindo escada para chegar lá cansado. Depois ainda tenho que fazer todo o circuito de Machu Picchu e Huayna Picchu ainda. Então por isso que eu vou subir de ônibus. Daqui a pouco estarei lá naquelas montanhas lá em cima. O bom é que para aquele lado ali o tempo está abrindo, já dá para ver o céu azul já, mas lá para trás está fechado ainda. Mas como a maioria dos dias aqui tem sido nublado bem cedo e depois das nove mais ou menos começa a abrir o tempo. E aí E aí E aí Estou entrando em Machu Picchu. Depois de cinco anos novamente aqui. Mas hoje tem sol. Quando eu estava aqui da última vez estava muito nublado e chovendo. E essa é uma das pequenas casinhas que tinha aqui em Machu Picchu. Eu estou fazendo o circuito 4, que hoje em dia Machu Picchu é dividido em alguns circuitos, né? Não tem como você fazer todos, infelizmente. Mas esse é um bom circuito que eu estou fazendo. Tem a montanha de Huayna Picchu. Eu comecei agora o circuito e ia entrando já em uma das partes de Machu Picchu, né? E a primeira parte é essa. E tem várias casinhas pequenas. E lógico que hoje o que resta delas são só as paredes, né? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse lugar era sagrado para eles, porque eles acreditavam que aqui era o elo entre a floresta amazônica e a cordilheira dos Andes. Tchau, tchau. E agora eu cheguei bem na beira aqui, e cara, é um abismo alto pra caramba. Assim, muito íngreme lá embaixo. Música E agora eu tô entrando na montanha, na parte da montanha de Huayna Pichu. Vão ser em torno de uma hora e meia agora, subindo mesmo, super íngreme a subida. Mas a recompensa vai ser uma vista maravilhosa. Música Começou a trilha e já tem uma vista assim, cara. Ou seja, essa trilha promete de vistas incríveis. Música Depois de uma hora por aqui em Machu Picchu, me faz lembrar de como... Esse povo inca tinha um preparo físico muito bom, né? Eles subiam e desciam essas escadas todo dia, o dia inteiro, né? E meu, tem umas partes muito difíceis assim, ó. Muito... Uns degrais muito altos. A gente tem que praticamente escalar, sabe? Música 40 minutos subindo. Estou muito cansado já. É só a escada e os degrais, eles são bem altos. Então cansa muito. Música Agora a gente chegou numa parte, que é a parte final da trilha, que é super difícil, meu. É uma subida muito íngreme e muitas escadas. Então vai ser agora o resto da trilha até o topo, vai ser assim, por uns, sei lá, 10 minutos. Música E daqui já dá pra ter uma visão impressionante da cidade inca lá embaixo. A gente já tá ficando pra cima dela. Música E olha essa escada. E olha essa escada. Essa pequena construção ali atrás, era um centro cerimonial. Traziam vários rituais aqui. Subindo aqui em Huayna Pitcho, a gente consegue entender que Machu Picchu não só era no topo de uma montanha, mas também era... Cercado de outras montanhas, né? A gente pode ver aqui, ó... A todo lado, é cercado de montanhas aqui. E essas montanhas completamente arborizadas. Música E aqui estou, cheguei no topo, finalmente. Tem uma galera aqui. Não está esperando aí, Matagre, mano. Tá lotado aqui, gente. Da outra vez que eu vim aqui pra Machu Picchu, eu não cheguei a subir essa montanha. Porque chovia muito, estava muito nublado. Eu realmente estou feliz de ter voltado aqui e ter subido essa montanha também. E ter essa visão aqui de Machu Picchu daqui é incrível. Música Música Uma visão interessante de Machu Picchu. Porque normalmente a gente vê Machu Picchu com aquela... Com a montanha que eu estou agora, né? Então, como eu estou nessa montanha, essa visão aqui é uma visão que normalmente a gente não tem, né? Não é muito famosa, né? Música 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 Cara, uma visão impressionante, cara. Olha só isso. As montanhas têm uma visão assim que te deixa até sem palavras, né? Música 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 Bom, já estou descendo a montanha de Huayna Picchu, mas não estou saindo do parque ainda, né? Ainda falta mais uma parte de Machu Picchu pra conhecer. Agora eu comecei a subir uma montanha de Huayna Picchu, que eu acabei de descer e agora estou subindo essa montanha menor, que vai ter uma outra visão, né? Música 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 Aqui ainda não é o topo, já estou quase chegando, só deu uma faltinha de ar aqui. Mas eu parei aqui também, mas eu parei aqui também porque é um bom lugar pra tirar uma foto, né? Olha só isso. Música 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 E aqui de Huayna Picchu o interessante é que de um lado você tem... A lista você consegue ver Huayna Picchu e aqui... E aqui Machu Picchu, né? Consegue ver as duas coisas. Música 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 Dito-se que muito dessas casas aqui, elas tinham um revestimento por dentro de barro, que com esse revestimento de barro eles conseguiam manter a casa mais fresca no verão e mais quente durante o inverno. Música Música Então aqueles círculos lá no chão, eles eram usados como espelhos, eles colocavam um pouquinho de água ali... Música 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 Impressionante como era grande essa vila aqui de Machu Picchu, muitas casas, viviam praticamente de 500 a 1.000 pessoas aqui, muito interessante como eles conseguiam viver num lugar tão alto. Aquela ali é mais uma das fontes que tem no meio aqui de Machu Picchu, no total são 16 fontes de água que eles direcionaram desde a montanha, então eles tinham muita água fresca aqui. Infelizmente o tour está acabando, já estou terminando o circuito, dá para ver a saída ali na frente, mas foi fantástico voltar aqui a Machu Picchu depois de tantos anos. Música Essa é prova de que uma civilização, não importa se sabe escrever ou não, eles conseguem chegar onde eles querem. A civilização Inca não tinha escrita, era uma civilização analfabeta, mas por outro lado eles tinham esse dom com engenharia, matemática, com arquitetura, porque para fazer um lugar um lugar desse gente, é muita engenharia, e pelo fato de a civilização Inca não ter tido uma escrita, é muito difícil saber o que aconteceu, como funcionava tudo, porque eles não deixaram um registro, né? Música 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 Bom, como eu tinha pagado só a passagem para subir de ônibus, né? Agora eu vou ter que descer pelas escadas, cara, para descer em torno de uma hora, meu e para subir em torno de duas horas mas para descer como é mais fácil, eu prefiro descer andando mesmo eu vou não só economizar esse dinheiro, mas também fazer uma trilha linda para descer depois de conhecer aqui Machu Picchu, a gente tira a seguinte conclusão de que os Incas eles respeitavam muito a natureza, os animais era um, era uma civilização que definia a natureza como uma coisa muito importante para eles e eles adoravam a natureza assim como a gente adora hoje também, né? Assim como hoje a gente olha para uma montanha e fala, nossa que coisa linda eles também tinham esse fascínio, sabe? e eu acho que eles consideravam esse lugar sagrado porque simplesmente, meu, quando eles chegaram no alto daquela montanha e olharam tudo aquilo ao redor, eles falavam, meu, esse lugar aqui só Deus para fazer, meu tipo, isso aqui é prova que Deus existe, né? porque é um lugar tão fantástico assim por isso que eu digo que para os Incas um lugar desse era sagrado porque eles respeitavam a natureza e isso que a gente deve aprender com eles aprender essa conexão com a natureza que a gente vem perdendo muito e aí e aí e aí e aí Amém. Música Uau, Águas Calientes, ela tá simplesmente bem ali no centro nervoso das montanhas mesmo, cara, é incrível a beleza desse lugar. Essa água que corre aqui em Águas Calientes, é uma água que vem nas montanhas, ela é super limpa mesmo. Estou de volta na pracinha principal de Águas Calientes, meu hotel é bem aqui perto. Agora vou terminar o dia apreciando essas lindas montanhas que contornam toda a cidade aqui de Águas Calientes. O interessante aqui de Águas Calientes é que a cidade não tem carros, não tem ruas para carros. A única maneira de chegar aqui é de trilha ou de trem, né? A gente tem os ônibus, é claro, que leva os turistas daqui até lá em cima, Machu Picchu, né? Então tem uma estrada só daqui até lá em Machu Picchu, mas estrada para chegar aqui mesmo não tem. E aqui a gente pode ver que a cidade é sustentada pelo trem, né? Todas as coisas, várias coisas chegando aqui para sustentar a cidade. A gente pode ver que a cidade é sustentada pelo trem, né? A gente pode ver que não tem a saudação, né? A gente pode ver que a cidade é sustentada pelo de Min axe Calientes. A gente pode ver que a cidade é sustentada pelo trem. Depois de ficar aqui nessa linda cidade, é hora de voltar, infelizmente, se isso deixar aqui, é um lugar tão lindo assim, é isso então, a volta é a mesma coisa que a ida, é o mesmo caminho, tem que acompanhar o rio e o trilho do trem. E hoje amanheceu nublado, meio que chovendo, e agora já são 10 da manhã, olha que lindo que está, dia lindo, lindo mesmo. Então eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou aí o drone naquela parte, que é meio que escondida, vocês viram? É meio que uma construção inca, bem no cantinho da montanha, só que é lá no alto. E aí eu vou aí o drone lá perto, tem uma caverna, você viu? E ali não vai turistas, nada, porque deve ser muito difícil de chegar no alto, mas é impressionante, tem uma caverna ali, meu. Será que tem um tesouro inca lá dentro? É lógico que a volta é diferente, né? Mesmo que eu estou voltando pelo mesmo caminho, o horário é diferente, então o sol bate nas montanhas, em algum outro ângulo. até o cheiro, quando é mais cedo, né? O cheiro de, bem forte de floresta. Então, Águas Calientes, cara, eu acho que é uma das cidades mais incríveis do mundo. É um lugar, assim, que se sente uma energia pela localização da cidade, sabe? Ela está localizada no Vale Sagrado, que é essa região aqui toda, dessas montanhas aqui. E outra, porque está aos pés da montanha de Machu Picchu, né? E depois, porque é um lugar que, para se chegar, ou você vai de trem, ou você vai andando, igual eu, né? Parte do caminho, né? Porque as estradas, elas são até hidrelétricas, né? É o lugar mais perto. É incrível, é um lugar, assim, que meio que escondido, sabe? É muito lindo esse lugar. E essa caminhada, muitas pessoas fazem a trilha Inca, né? E outras trilhas que tem. Lógico, elas são bem mais caras, né? Mas essa aqui, ela é interessante, porque é uma trilha que não cansa muito, porque ela não tem descida e subida, né? E aí a gente começa meio que a meditar enquanto anda, sabe? Esse que eu senti no caminho de Santiago também. É uma caminhada, assim, tão tranquila e linda, né? Porque aqui, nossa mente, ela fica num outro nível, sabe? É bom demais. A natureza faz tudo isso com a gente. A natureza faz tudo isso com a gente. Eu aqui fazendo a trilha ainda, aí vem uma clareira que dá pra ir até o rio ali. E se eu não me engano, tem umas ruínas bem do outro lado do rio. Só tem uma cerca aqui, ó. Mas vou pular ela. Que lindo esse lugar, meu. Olha isso. Eu vim aqui pra tentar ver as ruínas, mas o rio que mais surpreendeu. Eu vim aqui pra tentar ver as ruínas, mas o rio que mais surpreendeu as ruínas, mas o rio que mais surpreendeu as ruínas, mas o rio que mais surpreendeu as ruínas. Eu vim aqui pra tentar ver as ruínas. Olha que doido o barulho desse pássaro. Incrível. Que lugar incrível, essa trilha é realmente fantástica. Que lugar incrível. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto